GCF Aprende Livre Organizar textos em colunas no Word 2010 Em algum momento você pode querer que o layout da sua página fique organizado em colunas. Vamos ver este exemplo. Ficou uma parte do texto para fora da página. Para fazer com que caiba tudo numa só, vamos organizá-lo em colunas clicando na guia Layout de Página e em seguida no comando Colunas. E agora vamos escolher a opção para organizar as colunas. Ainda não ficou como imaginávamos. O que eu queria era que o título ficasse na página toda e que apenas o texto fosse organizado em colunas. Necessitamos de uma quebra de páginas para separar as duas partes. Vamos desfazer isto para voltar e começaremos clicando onde queremos que as colunas comecem. Logo vamos clicar em Quebras e selecionaremos a opção Contínua para que tanto o título como o texto fiquem na mesma página. Selecionaremos mais uma vez o número de colunas e pronto. Ficou exatamente como queríamos. Não é necessário usar colunas todo o tempo, mas é bastante útil quando necessitamos dar uma dinâmica legal para o texto. GCF Aprende Livre Criando oportunidade para uma vida melhor Então é assim que se inscrever no canal.